Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Vanessa Bortolucci. Seja bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada, professora. Eu agradeço o convite. A Vanessa é formada aqui pela História da Unicamp, tanto na graduação, depois mestrado, doutoramento, depois fez pós-doutoramento na Universidade de São Paulo, no Departamento de Letras Modernas. Ela é professora universitária, colabora aqui com o nosso Centro de História da Arte e Arqueologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Portanto, é uma nossa parceira e ela é uma grande estudiosa das relações entre arte e política na contemporaneidade. E esse é justamente o tema da nossa conversa hoje, professora Vanessa. Então, eu gostaria de começar perguntando isso, essa questão da relação entre arte e política. Porque, normalmente, quando pensamos em arte, é uma coisa abstrata, uma coisa distante das preocupações mundanas, muitas vezes algo que justamente nos leva para fora dos embates da vida cotidiana. E, no entanto, a professora tem estudado justamente o imbricamento entre esses dois aspectos da vida social, a manifestação artística e a vida política. Exatamente. Qual é a relação que existe entre as duas áreas? É uma relação bastante complexa, que possui vários nuances. A arte sempre, ao longo do tempo, tem dialogado de alguma maneira com a vida social, com a vida cultural, com as questões de política, de governança, com ideologias. E esse imbricamento, o cruzamento desses dois campos, ele tem uma série de camadas, que às vezes podem ser mais aparentes, mais fáceis de serem identificadas, e outras que são mais sutis e que exigem aí uma reflexão um pouco mais aprofundada. A grande questão que envolve a arte e a política é que, em geral, a gente parte de um princípio de, como mesmo o senhor falou, a arte não teria uma utilidade prática. Ela envolve o campo do abstrato, do subjetivo, das emoções, da fruição da beleza, seja lá o que a gente entende, por essa ideia de beleza, que também é bastante mutável, ela é situada historicamente. E, principalmente na questão da contemporaneidade, existe o debate entre a arte é um instrumento de reflexão política e se é, caso seja, porque não há esta obrigatoriedade, no campo artístico, como que ela acontece, quais são as gradações que podem existir entre o campo da política e o campo da arte. Agora, interessante, professora, a professora Vanessa tem um livro justamente sobre a arte nos regimes totalitários do século XX, o fascismo, o nazismo, o comunismo. Então, essa relação entre a politização da arte e regimes que se querem totalizantes, que querem fazer um novo homem, que querem fazer uma revolução na vida social, de tal maneira que você faça com que o homem se transforme em algo completamente diferente. Por isso, os chamados regimes totalitários. Então, eu perguntaria um pouco essa questão, esse aspecto da relação da arte como criadora de um novo homem, mas isso dentro de um contexto autoritário, um contexto controlado. Como é que a professora vê isso? No caso dos regimes totalitários, que eu estudei, principalmente o caso do nazismo e o caso soviético, a ideia de arte está constituída num modelo engessado, normativo. Essa arte tem que seguir estritamente uma série de normas. Isso, automaticamente, já deixa bastante claro o que este regime entende por arte, o que esse regime entende por beleza, a construção desse universo estético. O problema é que, uma vez que essas regras são postas, tudo aquilo que não se partilha com esse modelo é visto como uma estética, uma arte indesejável. Decadente. Decadente, porque ela não caminha com as propostas políticas. É uma arte que está, aliás, a serviço dessa política. Ela reforça aquilo que o Benjamin fala, a estetização da política e a politização da arte. E todos aqueles artistas, toda essa praxis artística que esteja, de qualquer maneira, minimamente fora dessa gramática normativa, ela é perseguida, ela acaba sendo um corpo estranho nesse organismo social e, rapidamente, ela é deixada à parte. O problema é que as artes dos regimes totalitários, a gente sempre trabalha no sentido de que existe uma arte que não é aquela esperada e uma arte que é a oficial, que é respaldada pelo Estado e que ela tem de descer, igual ela, abaixo de todos os cidadãos. É uma arte que, em geral, ela é simétrica, ela preza muito pela linha reta, porque tem todas as questões de fácil compreensão, não pode dar margem a opiniões, a interpretações dúbias. Então, ela tem que ter uma mensagem muito clara. É uma arte pedagógica, só que essa pedagogia está a serviço a um dogma. Agora, professora Vanessa, aí eu gostaria de, digamos, problematizar um pouco essa questão no seguinte aspecto. Quer dizer, vamos pegar o caso que você estuda muito bem, que é o caso do futurismo, essa ideia de modernismo, de modernidade, que, por um lado, pode ser associada a um regime totalitário, no caso do racismo, mas você também tem repercussões disso no Brasil e em outros lugares do mundo em contextos completamente diferentes. Então, esse caráter contraditório de uma coisa que, por um lado, é normativa em alguns lugares, e, no outro lado, ela é revolucionária, contestatória. Como é que fica isso, professora? Exato. O modernismo, em geral, nunca foi muito benquisto pelos regimes, principalmente de direita. Pelo simples significado de que esses modernismos, eles tendem a ter uma tendência internacionalizante. Então, eles não contribuem em nada na constituição de uma estética nacional, de uma identidade nacional. Abstrações, por exemplo, não podem jamais contribuir para a constituição de uma estética totalitária. No caso da Alemanha, o modernismo, desde cedo, foi visto como inimigo. Na Rússia soviética, no começo, era aceito. Depois, a partir de 1934, com o realismo socialista, já no regime de Stalin, nós já temos uma arte que é extremamente figurativa. E todos aqueles artistas que foram responsáveis por esse grande boom da modernidade, essa desconstrução, uma nova maneira de olhar para a tradição artística, foram todos eclipsados. Na Itália, é um pouquinho diferente. O Mussolini não desenvolveu nenhuma política persecutória em relação ao modernismo. Inclusive, os futuristas, existe um problema muito forte nesse sentido. Às vezes, estudar futurismo, principalmente depois de 1918, estudar uma arte fascista. Então, é até uma certa condenação, até de alguns pesquisadores. Então, esse período na história da Itália ficou bastante encoberto mesmo. Acaba se transformando em uma espécie de tabu, como a arte nazista, que já tem elementos, todos os constitutivos da Antiguidade Clássica. Roma, Esparta, Atenas, as grandes cidades-estado, ideal de beleza. Que Hitler fazia questão de que todos os alemães se pautassem para aquele modelo de saúde, de beleza, de higiene, de bem-estar. Mas, em geral, o modernismo, ele foi muito condenado. No caso do Brasil, por exemplo, eu penso na ditadura brasileira. O Estado Novo do Getúlio Vargas. O Estado Novo do Vargas. 37, 45. Exato. E também, mas eu estou principalmente pensando na ditadura civil-militar. Ah, essa recente, 64 a 85. Exato. Onde os artistas tiveram que realizar esta arte, é porque existe uma coisa que eu acho que é importante a gente sempre lembrar, que arte política não é necessariamente ter um tema político. É mais uma questão de atitude política. Então, quando eu penso, por exemplo, num artista pop como Andy Warhol, que vai fazer uma serigrafia com uma garrafa de Coca-Cola, ela tem uma colotação política. Eu não consigo pensar em nenhum tipo de arte que não tenha um diálogo político, em maior ou menor grau. Mas, voltando ao caso da nossa última, da ditadura a partir de 64, penso em artistas como Sildo Meirelles, Arthur Barril, perseguidos pelo próprio governo, porque as nossas bienais eram bienais bem oficiais, controladas pelo Estado. A saída desses artistas é fazer uma arte meio que clandestina, meio que pulverizada na sociedade. Então, o Sildo Meirelles pega notas e carimba quem matou o Herzog, por exemplo. As notas são postas em circulação. Ele também coloca suas pequenas mensagens, novamente, em garrafas e Coca-Cola. Então, era um jeito de fazer arte. Isso já é uma experiência da arte contemporânea, mas de uma maneira até meio que um certo terrorismo para que essas mensagens incite as pessoas a pensar. Eu acho que quando a arte permite sempre uma reflexão. E, nesse sentido, ela tem um teor político sempre. Mesmo aquele artista que vai dizer, olha, eu não faço uma arte política. A escolher isto também significa ter um posicionamento político. Agora, falamos bastante de ditaduras, regimes totalitários, ditadura brasileira. Agora, como a professora vê o contrário? Quer dizer, a partir do momento, não pegava o caso do Brasil, mas poderia ser outro, no geral. Depois que você tem uma perda, saída de uma ditadura, você tem uma arte que não está mais confrontada com isso. Então, não tem mais sentido você carimbar notas com alguma coisa. Então, fica mais sutil essa politização. Como que a professora vê a politização da arte nesses ambientes, nesses contextos democráticos, em contextos no qual as pessoas podem dizer o que quiserem? Eu penso que seria um segundo momento. Não mais aquela arte que está atrelada a uma militância, ou que represente um partido, ou uma ideologia específica, mas algo mais de uma micropolítica. Hoje, a gente tem uma arte que se descola do espaço museológico, uma arte que pode ser feita nos muros, nas calçadas, utilizando o relevo urbano, uma arte muito mais interativa. O espectador, na maioria dos casos, pode ser também um participante, ele pode dar o seu contributo à obra. Não é mais uma relação somente de observar, de contemplar. Não é esse estado um tanto quanto passivo. Existem muitos artistas hoje que fazem esta micropolítica em questionamentos dos mais diversos. E também a introdução de temas, digamos, de comportamento, ou de estilo de vida, diversidade. O consumo. A Bárbara Kruger, por exemplo, trabalha com fotografias e frases. Então, quem é você no contexto do consumo? Você ama os objetos ou ama as pessoas? Então, é uma tarefa reflexiva, claro, inserida no contexto do pós-modernismo, da globalização. Isso dá à arte um campo muito aberto de possibilidades, dos quais o museu passa a ser somente um dos locais. O próprio é um desafio do próprio museu também. Sem dúvida. Porque ele perde aquela centralidade que tinha na arte tradicional. Sem dúvida. Nós não estamos mais no Museu Cubo Branco. Agora, o próprio espaço museológico é encarado como arte. O próprio trânsito do espectador pelo ambiente do museu também é uma atitude reflexiva. E até a minha própria condição de visitante. Eu posso começar a ver a exposição do fim para o começo? Por que não? A presença de performers também, pessoas que fazem performances no entanto. Exato. Obras de arte das quais você pode levar uma espécie de souvenir, que tem uma caneta que você pode escrever, deixar uma mensagem. Então, de uma certa maneira, é uma arte que aponta também para você. E pergunta, e aí, qual é o seu lugar também no mundo? Como você se posiciona? As instigações sempre existiram, mas agora elas são diferentes. Mais interativas, ligadas ao mundo global, pós-moderno, sem fios. A gente tem a internet que ajuda muito. Conexões imediatas que também não havia anteriormente. Exato. A alteração da nossa vivência do espaço, do tempo. Hoje nós podemos ver uma obra de arte de inúmeras formas, e até nem mesmo presencialmente. A arte, muitas vezes, as pessoas veem como algo muito distante. O museu ainda como algo que é até às vezes chato, porque justamente as pessoas não se identificam. Então, a sua entrevista aqui nos mostrou, não só os aspectos políticos, mas também como nós estamos envolvidos em qualquer circunstância com a arte. Então, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, Vanessa. Eu que agradeço, professor. Estou muito contente de ter participado. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Com isso, eu convido a todos ao próximo programa, Diálogo Sem Fronteiras.